Oi galerinha do AJ, aqui é a Articajota, estamos aqui pra outro vídeo No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa Eu consegui chapéu de raposa raro Chapéu fofo de raposa, olha Tá achando que é budsofo assim, mentira? Não Tá vendo? Consegui Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu consegui Que pode ter várias formas Bom, pra eu conseguir esse chapéu foi muito, muito, muito simples Vocês estão pensando assim, ah você teve que trocar um monte de beta seu Nem pensar, eu só fui fazer uma coisa Bom, vou contar como aconteceu Eu estava na vila, daí uma menina estava trocando chapéu de raposa raro Aqui né, óbvio, mas não lembro não Daí apareceu o chapéu de raposa raro na lista dela E eu pensei, ah eu quero E aí eu dei um cobertor rosa Um cobertor usado rosa Só um cobertor usado rosa Que eu tinha Daí eu pensei, ah isso é trollagem, ela não vai aceitar Aí quando eu fui ver tá escrito Confirma a troca, eu E acho que dessa trollagem Aí depois quando foi, aí tá escrito lá Não sei ganhar o chapéu de raposa raro, aí eu What the fuck is this, I don't think it's real Conheço muito, dólar muito, dólar muito Agora eu vou escrever aqui a coisa da pessoa Oi Melhor frase Bom gente, foi isso Pra conseguir chapéu de raposa raro Você tem um monte de opções, você pode fazer isso Você conseguiu Com cobertor usado rosa Bom, foi isso E tchau Trocadera E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.